Música Certamente não se pode falar em Torres Vedras sem se falar no Carnaval. Momento de folia e também de uma inigualável expressão artística que assume na sua gene a identidade do povo torriense. Vamos visitar o Centro de Artes e Criatividade, um dos mais recentes equipamentos culturais da cidade. Olá, Clive. Olá, Solange. É a primeira vez que vens ao... Não é a primeira vez, mas gostava que me explicassem o que é aqui o Centro de Artes e Criatividade. Muito bem, muito bem. Então, voltando um pouco atrás, o que é agora o Centro de Artes e Criatividade, o CAC, C-A-C, como eu o vou agora referir, foi um matedouro municipal durante praticamente 100 anos, desde o final do século XIX até os anos 90, sensivelmente. A ideia de criar o Museu do Carnaval remonta também aos anos 80, 80, 90, século passado, e depois evoluiu da ideia do museu para um centro de artes. E nós, no fundo, juntámos aqui duas dimensões. Uma dimensão material, muito ligada às coleções e aos museus, e uma imaterial que tem a relação direta com o Carnaval. O Carnaval é uma festividade. O mais rico do Carnaval, apesar de ter uma cultura patrimonial material, é sobretudo o imaterial. Juntamos a isto a componente artística e da criatividade, que lhe dá uma abrangência maior e dá-lhe um espectro de atração e de atuação que vai para além das próprias coleções. Nós não estamos sozinhos, estamos bem acompanhados. Exato. E, felizmente, o Carnaval de Torres Vedras tem uma força que lhe permite destacar-se dentro do que são as festividades do Carnaval em todo o mundo. E, dessas festividades, aquelas que apresentamos aqui são património da humanidade. Portanto, esse é o nosso núcleo 1 da Exposição Permanente. O núcleo 2 é dedicado a Torres Vedras e é a parte mais forte da própria Exposição Permanente. E o núcleo 3, dentro da Exposição Permanente, é renovado ciclicamente com temáticas que têm a ver com o Carnaval. Este é um espaço que tem uma relação com tudo o que acontece aqui no CAC. É uma extensão da galeria. Fazemos aqui também atividades. E, para além disso, temos uma oferta de carta que é dedicada à alimentação saudável de tradição mediterrânica. E tem esta maravilhosa relação com a praça. Era isso que eu ia falar, porque esta tem uma luz lindíssima. E a praça que está aqui é uma praça pública. Portanto, as pessoas podem vir, podem fruir da praça, livremente. Portanto, ela não está condicionada à entrada no CAC. Portanto, é uma praça que foi oferecida ao espaço público. É um espaço para a comunidade. Portanto, entrar no CAC não percepõe comprar um bilhete para ir para as exposições. Este é um espaço que está aberto ao outro lado. Porque temos uma entrada lateral também para aqui pela praça, não é? Sim, sim. Diretamente pela praça. Se não quiser entrar pela principal, pode sempre... Vir por aqui. Sim, porque depois também temos não só a vista direta, mas depois toda a parte... Toda a envolvente, toda a envolvente. Aliás, convido também, a quem não conhece, a subir esta escadaria que nos envolve e de ver a cidade do lado de cima. Exato. Obrigada pela visita, gostei muito. E já agora, um brinde. Um brinde e muito obrigada. Obrigada, Rui. E se o carnaval é uma forma de arte, também o podemos dizer acerca de um dos ex-libris de Torres Vedras, o pastel de feijão. Sérgio, como é que surgiu a ideia, ou a oportunidade também, de criar este negócio, de enverdares pelo fabrico do pastel de feijão? Então, ora bem. Começou numa fase em que eu estava em Angola e estava lá no projeto que estava a terminar. E entre ficar em Angola e ir para Moçambique, que era o próximo desafio, a minha prima Dália desafiou-me para ficar cá e arrancarmos com este projeto. Nós quisermos ir devido aos conhecimentos dela, claro, irmos à procura de uma receita mais antiga, não muito alterada, e então conseguimos achá-la, que ela sabia, claro, e adaptá-me um pouco aos nossos dias. E diz-me uma coisa, eu presumo que este senhor que aqui esteja, seja o Benjamin. Sim. E é uma questão que as pessoas têm alguma curiosidade, portanto, casa Benjamin, mas afinal, quem era o Benjamin? O Benjamin era padrinho da minha mãe de casamento, e minha mãe sempre, desde adolescente, que sempre viveu com eles. e foi a herdeira, no final, sempre tomou conta dele, até ao final da vida, foi a herdeira da casa, e nós, por homenagem, chamámos-nos casa Benjamin. Pronto, foi uma homenagem. Parecia mais do mesmo, acho que não valia a pena, porque já há muitas marcas, mas o meu objetivo sempre foi trabalhar para fora, pronto, sempre para fora, dar a conhecer o nosso produto ao máximo de gente possível. e esse era o objetivo. E foi isso que disse à minha prima, que era, pá, se vamos começar, e isto é com este objetivo. Então, pensámos numa imagem diferente, as andorinhas representam também um pouco a Portugalidade, os anzeleis, a mesma coisa, tem ali umas coisas engraçadas, uns apontamentos giros, que é mesmo isso, que é o que faz a diferença, pelo menos é o que nós achamos. Claro que sim, o facto também de terem, portanto, é a primeira caixa que eu conheço de pastel de feijão, que tem o cuidado de ter indicações em braille. Ah, sim, achei que fazia toda a diferença. Então, na próxima vez que fizermos as encomendas, já vinha com o braille, até foi alguém da câmera que me ajudou a fazer, sim, a escrever exatamente a tradução. As pessoas, os clientes dão valor a isso. Também tem os vossos pastéis presentes numa grande superfície. Sim, também. E que está em vários supermercados a nível nacional. Estão em 150 lojas agora, sim. Então, é zona centro, é zona centro-oeste que elas chamam. E agora, também tem uma outra novidade a surgir, com um ingrediente surpresa. O urso de coco. O urso de coco. Sim, este de coco também fizemos para, quando estávamos nos gols da TAP, fizemos um produto que fosse mais fácil de executar. E acho que, pelo menos, as pessoas têm gostado bastante. Agora estamos a criar a imagem e estamos a fazê-los quinta-feira à quinta-feira. Já saem do forno. Já saem do forno. Já. Gostamos tanto de conhecer melhor estas duas formas de expressão cultural tão identitárias de Torres Vedras e que se imortalizam nas gerações atuais e vindouras. É caso para dizer, haja alegria, expressão icónica do Sr. Benjamim. Não perca o próximo episódio, onde vamos conhecer e viver mais, andando por cá.